Aqui pessoal, iniciando este vídeo já no bairro, acho que é bairro Chacra do Vovô, o bairro Vovô, alguma coisa assim, quando eu lembro exato, eu vou ver aqui que tem a anotação, eu vou descer por essa rua Padre Gaspar Bertone, até a rotatória lá embaixo, vamos ver se dá para fazer um vídeo só, que é essa rua aqui. Vou mostrar um pouco do bairro aqui, aqui os bairros são mais residencial do que comércio, os comércios ficam mais nas avenidas principais, mas não deixe de ter alguns comércios por aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. As calçadas todas quebradas, difícil de andar aqui. Aqui é tudo uma sequência de bairros. Eu vou estar passando aqui por esse bairro Jardim do Vovô, depois tem Jardim Magnólia, Jardim Pacaembu. Bastante árvores, parece um lugar legal para se morar. Ele está muito, está ao lado, né, do Jardim Garcia, do Jardim Aurélia, desculpa, Jardim Aurélia, está bem ao lado aqui, próximo ali. Então, é um lugar que me pareceu muito tranquilo. Bastante árvores. Bastante árvores. Bastante árvores. Bastante árvores. Pessoal, tem sido muito difícil conseguir gravar vídeos, porque com esse trabalho que eu estou tendo que era para ser de um mês, agora já fizemos um acordo para até setembro está muito difícil, porque às vezes trabalho até mais tarde às vezes tenho que, chego em casa e tenho que fazer alguma coisa e fica difícil, eu tenho procurado responder a todos aqueles que comentam no canal e aí 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 Está um dia tranquilo aqui em Campinas, é sábado, está um pouco de sol, a temperatura subiu um pouquinho, mas ontem à noite estava 10 com sensação térmica de 9. Ontem pela manhã, quando eu levantei logo cedo, estava uma neblina que ficava difícil até de ver, de enxergar direito a distância. Estimulado Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.